É, cê tem certeza que que é isso mesmo Quer terminar com a gente desse jeito Calma, não faz isso não Tem consequência sua decisão Vou vender tudo que eu tinha comprado Da geladeira ao lençol usado Vou precisar juntar cada centavo Deixa que eu me viro com a saudade Porque o meu sofrimento vai ser grave Grave de 18, controle no pescoço, repertório novo Tudo, 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 paredão E a na minha vai no chão Grave de 18, controle no pescoço Da JBL, tudo, tudo, paredão E a na minha vai no chão É, cê tem certeza que que é isso mesmo Quer terminar com a gente desse jeito Calma, não faz isso não Tem consequência sua decisão Vou vender tudo que eu tinha comprado Da geladeira ao lençol usado Vou precisar juntar cada centavo Deixa que eu me viro com a saudade Porque o meu sofrimento vai ser grave Grave de 18, controle no pescoço, repertório novo Tudo, 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 paredão E a na minha vai no chão Grave de 18, controle no pescoço Da JBL, tudo, tudo, paredão E a na minha vai no chão Grave de 18, controle no pescoço, repertório novo Tudo, 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 paredão E a na minha vai no chão Grave de 18, controle no pescoço Da JBL, tudo, tudo, paredão E a na minha vai no chão Pressão Entenda surpresa está pendente Onde a na minha vai no chão Eu não sou Dudão É o ano de chão Oh, não sou Uber Boa para fazer É o amanhã Com o s 13, controle no pescoço Onde eu sou super Em Lee Onde eu sou Νたい JBL,ем eu sou bem Coelho